Deus disse pra mim, essa manhã é uma manhã de quebrantamento e renova espiritual Só veio aqui aqueles que realmente querem ouvir a voz de Deus Só sacrificam na manhã de domingo Aqueles que realmente querem ouvir a voz de Deus Para de deixar de dormir até mais tarde Não vai visitar a família Porque querem ouvir e desejam mais o Senhor Se você deseja mais a presença dEle, adora Ele nessa manhã Adora Ele Glória a Deus Eu vou cantar uma canção Eu vou cantar uma canção Eu vou cantar uma canção Nessa